O duô pretos, formado pelos irmãos Magno Souza e Maurílio de Oliveira, ex-integrantes do grupo Quinteto em Branco e Preto, apresenta o show Pelo Telefone, na linha do tempo do samba, neste domingo, às seis da tarde, no Centro Cultural Olido. O espetáculo celebra os 100 anos do samba, num repertório que traz obras de Adonirã Barbosa, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, entre outros. Beba do samba, beba do samba, beba do samba, beba do samba, meu bem. As comemorações do Dia Mundial do Rock, celebrado no dia 13 de julho, continuam. A banda Eyes of Beholder sobe ao palco do Centro Cultural Jabaquara, para mostrar músicas que representam o melhor do rock paulistano, especialmente do tradicional bairro do Jabaquara. Uma das obras literárias mais conhecidas, traduzidas e publicadas, O Pequeno Príncipe, é o tema de uma exposição promovida pela segunda vez pela Biblioteca Mosteiro de São Bento, a mais antiga de São Paulo. Na mostra O Pequeno Príncipe no Mosteiro de São Bento de São Paulo, o público terá oportunidade de conhecer raridades como a primeira edição francesa do livro, a primeira edição suíça em língua alemã, além de uma programação com contação de histórias, oficinas e palestras.